Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Yotobas Nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Libra para o mês de abril de 2017 Sem mais enrolação, vamos lá Tri Mega 3 na sequência Libra, previsão para o mês de abril de 2017 Se o seu querido ainda te acusa, não seja agressivo e não fixe geralmente os seus erros Primeiro de tudo, reflita sobre os seus próprios erros Em abril, se você se sentir mal, sua família vai ajudá-lo e apoiá-lo É aqui que o Libra pode encontrar conselhos úteis E compreensão, não consegue falar com seus amigos sobre nada mais para além do amor? Pense durante um instante, mas não é isso um pouco irritante A posição das estrelas diz que agora é a altura certa para deporto energético e para ganhar músculos Visite um centro de fitness ou um ginásio Tem que cuidar para sua pele em qualquer idade Com bastante sono e hidratação, irá parecer fresca Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti